Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura de patrocínios para clubes de futebol profissional. Os contratos serão assinados entre a Caixa e 10 clubes e essa cerimônia conta com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. ...que regulam os direitos e obrigações pertinentes aos patrocínios da Caixa aos clubes de futebol, com o objetivo de divulgar com exclusividade sua logomarca nos uniformes oficiais de jogo, treinamento e viagem do futebol de campo até o dia 31 de dezembro de 2016. Para assinar os contratos com os clubes, convidamos a presidente da Caixa, Miriam Belchior. Por parte dos clubes, convidamos os seguintes dirigentes. Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético Mineiro. ... Eduardo Carvalho Bandeira de Mello, presidente do Flamengo. Gilvande Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro. ... ... ... ... ... ... ... ... João Humberto Martorelli, presidente do Esporte Recife. Luiz Salim Emed, presidente do Conselho Administrativo do Atlético Paranaense. Raimundo Dias Viana, presidente do Vitória da Bahia. Sandro Luiz Palauro, presidente do Conselho Administrativo da Chapecoense. Graças a Deus. Graças a Deus. Wilfredo Brilinguer, presidente do Clube Figueirense. Obrigado. Fernando Cabral, superintendente administrativo do Coritiba. Obrigado. Senhoras e senhores. Neste momento, a presidenta da República assina decreto que institui a Autoridade Pública de Governança do Futebol, prevista na Lei 13.155 de 2015. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria primeiro cumprimentar todos os presentes aqui, cumprimentar o ministro Jacques Wagner da Casa Civil, o Jorge Hilton dos Esportes, Edinho Silva da Secretaria de Comunicação Social. Cumprimentar aqui, cumprimentar o deputado José Rocha, cumprimentar a Presidente da Caixa, Miriam Beuquior, cumprimentar o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos dos Torcedores, o Rogério Ramã. Cumprimentar os senhores dirigentes de clubes de futebol. Brinlinger, do Figueirense, meus caros Júlio César e Adílio, ex-jogadores do Flamengo, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e negrafistas. Nos 155 anos de existência completados no último dia 12, a Caixa tem sido fundamental para o desenvolvimento do Brasil. A cada dia, a Caixa aprimora sua atuação e seu compromisso em favor das brasileiras e dos brasileiros, apoiando a execução de políticas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e também o financiamento de obras decisivas para a melhoria da nossa infraestrutura. O apoio ao esporte nacional é uma das expressões do compromisso da Caixa com o povo brasileiro. A marca da Caixa está presente em várias modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas. Nesse ano de Olimpíada do Brasil, é muito importante essas políticas que levam à garantia da sustentabilidade dos treinamentos. Ajuda a construir histórias de sucesso e viabiliza a conquista de muitas medalhas pelos nossos atletas. Hoje, ao firmar esses contratos de platocínio, a Caixa reafirma novamente sua parceria com o futebol brasileiro. Os dez clubes que assinam esses novos contratos carregam consigo a paixão de milhões de torcedores, de milhões de torcedoras por todo o nosso país. Com recursos obtidos, tenho certeza que vão trabalhar para garantir a qualidade do nosso futebol. Como mineira, vejo com satisfação os dois maiores clubes de futebol de Minas Gerais entrarem nesse grupo. Dou as boas-vindas ao Cruzeiro e ao meu querido Atlético, que passam a contar, a partir deste ano, com o patrocínio da Caixa. O apoio da Caixa ao futebol, em 2016, irá além desses contratos. Está prevista ainda a renovação do contrato do Corinthians e as negociações com o Atlético de Goiás e o Vasco. Estão previstos também o patrocínio à Copa do Nordeste, à Copa Verde, às séries B e C do Campeonato Brasileiro, ao Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e ao Torneio Internacional de Futebol Feminino. Essas competições são importantes para o fortalecimento do futebol em todas as regiões do Brasil e aqui com destaque especial ao futebol feminino também. O patrocínio da Caixa aos clubes é uma parceria comercial que tem se mostrado positiva, tanto para o futebol quanto para a Caixa. Está alinhado com o compromisso do governo de desenvolvimento do futebol brasileiro em bases sustentáveis do ponto de vista financeiro, de gestão, da relação profissional com os atletas e da valorização do espetáculo. Nós todos aqui demos um passo decisivo em favor dessa sustentabilidade em 2015, com o início da vigência do programa de modernização do futebol brasileiro, o Profute. O Profute foi construído com a participação de todos aqui presentes e de outras pessoas também. E foi construído a partir de intensos debates entre todos os envolvidos. E ele propiciou algo importante, que foi o refinanciamento das dívidas dos clubes, estabelecendo como contrapartida compromissos com regras de governança, de transparência e de responsabilidade fiscal. Foi instituído com o Profute uma verdadeira lei de responsabilidade do futebol, para que nossos clubes possam se tornar empresas lucrativas que contratarão nossos atletas e empresas com capacidade de investimento, que formam nossos craques, em que as relações com os atletas sejam as mais profissionais possíveis. Prova do sucesso do Profute é que 111 clubes inscreveram-se no programa no prazo previsto na legislação. Nós assinaremos hoje o decreto, aliás, já assinamos o decreto que criará a Autoridade Pública de Governança do Futebol. Essa Autoridade Pública de Governança do Futebol, ela contará com a participação paritária de atletas, de dirigentes, de treinadores, de árbitros, e será a instância fiscalizadora do Profute, garantindo a efetiva modernização da gestão dos clubes de futebol. Assim, acompanharemos, com interesse, rigor e transparência, o cumprimento das contrapartidas assumidas pelos clubes. O Profute permitirá que os patrocinadores tenham mais confiança na boa aplicação dos recursos investidos e que continuem apostando no fortalecimento do futebol brasileiro. Marca o início da maior reforma já vivenciada pelo futebol e tenham certeza que nós iremos adiante. Na semana passada, eu determinei ao Ministério da Educação que instituísse uma comissão para conduzir os estudos necessários à criação de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão dos esportes e do futebol. Nós queremos criar as condições para investir na capacitação de gestores, fundamental para que o nosso esporte, inclusive o futebol, possa se desenvolver de forma profissional. Ainda este ano, encaminharei ao Congresso Nacional a proposta de revisão da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor. Queremos também propor uma legislação trabalhista própria para o futebol, que deixe mais claras as responsabilidades dos clubes e proteja os atletas nas especificidades da sua profissão. Todas essas mudanças vão dar velocidade ao processo de modernização da indústria do futebol, fazendo com que essa cadeia produtiva gere ainda mais emprego, mais renda e, sobretudo, mais vitórias para o país. Acima de tudo, nós queremos valorizar a nossa história e a nossa identidade, pois somos, sem dúvida, a pátria de chuteiras, como disse Nelson Rodrigues. É exatamente isso que a Caixa está fazendo hoje, marcando um gol de placa para ajudar a fazer com que o Brasil volte a exportar o espetáculo e a arte de seu futebol, e não apenas nossos craques. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura de patrocínios para clubes de futebol profissional. Os contratos foram firmados entre a Caixa e dez clubes de futebol profissional. São eles o Flamengo do Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro de Minas Gerais, o Chapecoense e o Figueirense de Santa Catarina, o Atlético Paranaense e o Coritiba do Paraná, o Esporte Clube do Recife de Pernambuco, o Vitória da Bahia, e o CRB Clube de Regatas Brasil de Alagoas. O valor total dos contratos é de 83 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff assinou ainda na cerimônia um decreto que institui a Autoridade Pública de Governança do Futebol, que será a instância fiscalizadora do Profute, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto